Olá seja bem-vindo ao nosso canal se você ainda não é inscrito se inscreva no botão ao lado ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos como falei agora vou mostrar como que se tira a média os parâmetros da piscina tá eu uso sempre esse daqui se comprei esse kit aqui da dianco ele é o 3 em 1 estúdio de teste né ele é muito bom esse desde que eu enchi a piscina eu onde eu tô realmente com ele ainda eu vou abrir aqui para vocês verem né aqui ó aqui ó tá todo o equipamento dele que os trancos contra gota né como eu falei eu vou virar o nomezinho aqui para cima daqui todos aqui ó aqui tipo aí em esse esse tubo de 25 ml é para você medir a qualidade esse essa tabelinha aqui onde você vai medir o cloro e ph e tal os contra gota e aqui ó vou baixar mais um pouco vocês verem aqui vocês quiserem eu posso deixar também uma descrição eu posso digitalizar e deixar a imagem no instagram aqui tá a as instruções como você deve fazer como você tem que fazer sabe então não tem nada de difícil é apenas você pegar e seguir o passo a passo lógico no começo a gente fica com dúvida com dúvida mas é na prática que a gente vai aprendendo a cuidar da piscina tá bom ninguém nasceu sabendo porém você no começo vai se perder um pouco mas aos poucos você vai conseguindo controlar mesmo a a química das águas da sua piscina deixando ela sempre com essa água bonita que tá aí ó e olha que eu nem terminei de tratar ela ainda que choveu muito esses dias e isso eu tô meio que relaxado começa a chover eu já paro de eu começo parar de cuidar porque não adianta chove aí o dia inteiro aqui como é é uma região que quando começa a chover chove uma semana às vezes até duas semanas seguidas aí a gente até desanima então tá aí gente eu deixei eu procurei deixar bastante o a imagem aqui para as instruções aí para você pausar o vídeo tá e ler certinho aí tá aqui novamente o kit né que ó aqui ó vai tá todos a as contra gotas aí e né nessa nessa tabela que eu te mostrei muito que eu mostrei embaixo nessa instrução eu uso é ela fala qual que você vai usar a sede vai ó o at um at dois e o at um at dois é para medir a comunidade sabe eu acho que ó o cloro o t e ph o vermelho sabe não tem tem difícil eu explicar certinho ó esse esse cl-t esse cl-t esse médio cloro ok e vai lá na tabela que tá vendo lado aqui da djenko que é a tabela com insetinhas e o ph é já tá escrito aqui no vidrinho vermelho ph aí para medir a comunidade aí tá aí tá certinho ali em cima quantas gotas você vai ter que pôr de um de outro que eu até um com até dois tá até um qualidade então não tem segredo são três parâmetros e vai ligar o ph o cloro e alcalinidade então ph o cloro desculpa cloro deve conhecer o ph conhece você pode pegar água tudo junto mesmo já encher as duas reservatórias porque esse reservatório aqui que é o cloro e esse tá vendo aqui onde vai ter que deixar aqui ó a água que essas três aqui são as gotas ok e é muito simples muito simples mesmo tá ok eu vou até ler aqui a instrução aqui ó eu vou até ler a instrução instrução de uso é enxague a célula comparadora e o tubo transparente na água da própria piscina antes e depois do cada uso a teste de cloro livre e ph mergulhe a célula comparada é comparadora de boca para baixo até cerca de 30 cm abaixo da superfície da água da piscina e vire de boca para cima para recolher a mostra daquela profundidade dentro dos tubos de céspedes da célula então gente você tem que a mergulhar ainda uns 30 40 cm a uso expositivo tá como eu li aqui porque então gente voltando aqui ó como eu tinha falado do ph né aí ó coloque as tampas então gente agora eu vou pegar a água como falei né pegar água com esse produto que você vai vir aqui ó abrir as duas tampinhas do cloro e a gata ok ó certinho aí você vai vir ó vai ver ele assim por da cabeça 30 cm da água quando chegar lá aos 30 cm você vira para cima para poder enxer tá ok eu procuro sempre tampar aqui com as duas com os dois dedos para não pegar entrar nada de água da borda da superfície da água tá tampando eu vou mergulhar agora gente agora eu vou adicionar agora o referente ph né que é o contra gota do ph aqui ó e é muito simples é muito simples eu vou abrir para agitar antes como eu falei né que fica muito tempo parado eu vou abrir a tampinha lá né que eu tinha fechado aqui não peguei água eu vou adicionar quatro gotas como fala também lá né o reagente gente se for adicionar e fala é aquele lado até dois até um seria oito gotas vou contar uma duas três quatro gotas quatro gotas nada mais que isso adianta você forçar a barra porque o resultado tem que dar normal aí pronto vou fechar já tinha colocado o cloro né fechei ó pode ver agora agora eu vou agitar pode ver tá agitando agora vamos fazer o comparar a comparação tá ó o ph dela eu o certo é você pôr em um ambiente em um fundo branco para você ver melhor tá eu vou pegar uma coisa branca aí você ver melhor mas acho que assim dá para ver também pra ver o ph dela tá 7.2 tá bom tá 7.2 porém assim ele tem que ficar entre 7.2 e 7.6 7.6 já tem que começar a rebaixar baixar um pouco 7.2 ele está muito abaixo sabe dá para ficar assim porém o ideal mesmo é 7.4 esse é o perfeito ok mas tá bom pode comparar aqui ó a desculpa gente eu balançar ele tá novamente aqui o cloro dela certo eu pegar um fundo branco é que eu não vou ter nada branco agora vou pegar um negócio branco e comparar tá ok e aqui gente pega uma folha branca né que tá muito sol talvez não dê para ver legal tá muito sol muito sol mesmo aqui ó mas aqui agora dá para ver que eu vou deixar a câmera fixar mais um pouco e aí agora sim ó e o cloro dela tá 0,5 aqui tá você aí mais vocês vão ver se eles vão ver legal é tá 0,5 tem o cloro faz uns três aí agora sim ó devido só não dá o ângulo legal mas ele tá 0,5 0,5 e o ph dela tá 7.2 seria legal dá uma sentida no ph dela tá um pouco baixo então vou pôr o elevador do ph tá ok aí eu mexo novamente e mostro para vocês ó porque tá 7.2 quase 6.8 então ele tá entre esses dois parâmetros tá entre um e outro eu tô falando para você que eu aí tá mais para 6.8 do que para 7.2 moral da história eu vou ter que elevar o ph dela tá muito baixo o cloro eu procuro não usar muito cloro sabe para o caso do uso no rita-olho essas coisas então mas o cloro para mim tá perfeito e tá 0,5 aqui não dá para ver é legal dependendo do ângulo de vocês ó é aí ó agora o ph tá baixo tá muito baixo mesmo aí eu vou então eu vou ter que colocar o redutor aproximar um pouco mais aqui para poder levar cloro é o seguinte o cloro é assim se eu colocar o cloro hoje amanhã ele vai tá mais forte eu coloquei faz uns três dias né daí eu tive que colocar depois que eu coloquei o cloro eu clarifiquei ela também então moral da história eu vou fazer tudo isso hoje eu vou por mais uma dosagem de cloro e amanhã eu vou colocar o elevador do ph para medir novamente agora eu vou mostrar para vocês como que se mede a alcalinidade tá aqui já tô com um copo com água aqui ó tô com um copo com água aqui e tá nos 25 ml eu quero um pouquinho a câmera fixar espera um pouquinho deixa eu ver aqui ó deixa eu ver um pouco distante agora deu para pegar 25 ml tá aqui se eu deixar certinho o copo ó vai pegar 25 ml aí você vai vim deixa eu pegar aqui o o kit tá você vai ver você vai pegar o primeiro a p1 o reagente até 1 vai agitar como falei sempre agitar as contras de outra e aí você vai pôr o quê já pôr três gotas desse até 11 três gotas não precisa se preocupar a gente da nessa nesse o kit da gente ele tem todas as instruções tá você vai pôr 1 2 3 pronto coloquei do até 1 olha a gente é antes de sair o resultado é para mim falar para vocês a você vai colocando e vai movimentando assim ó uma gota agita para uma gota agita pode pôr os três agitar também a gente juntar ainda no meio de tudo tá zoado calma aqui esse não é resultado não algo ela vai ter que ficar é fácil nossa água tá linda porque tá azul da cor da piscina mas a água da piscina não é azul você ver azul aí é o revestimento da piscina é isso que transformava em aparentemente azul e aí depois que você coloca esse e vai vir com agora o at-2 esse at-2 e vai agitar também né que como eu falo tá sempre sempre tá sempre parado aí desse at-2 você vai colocar 12 gotas aí você põe ó 3 1 2 3 1 2 3 se algo ficar rosa vermelha aqui água tá cristalina tá 3 agora vou pôr mais uma duas três e já dá 6 agita de novo agora você vai pôr uma duas três dá 9 beleza agora mais três vai dar 12 uma uma duas três deu 12 agora vou agitar agitar aqui tá que você tem informação aqui ó outra enquanto agita deixa eu ver aqui ó vou manejar a mistura até que a cor da água passa para azul para rosa ou vermelho o que a gente aqui talvez seja um tema tá rosa rosa aqui é na imagem não mostra legal é mas tá rosa então a qualidade ela tá perfeita é até nesse ponto vai tá na é automaticamente você já vai ver realmente que tá legal porque você tudo no seu olho já tá vendo que a água tá bonita já então gosto às vezes os olhos engana você tá vendo limpinha mas às vezes não tá quando ela não tá certa é então tá tudo ok agora é só colocar o elevador de ph para subir um pouco ph e coré é aquele negócio eu uso semanalmente eu coloco na segunda na piscina forte na no sábado às vezes duas vezes semana procuro sempre se eu for usar piscina amanhã eu procuro colocar um dia antes para ver a água ficar melhor ainda eu percebi que quando você vai usar a piscina que estão fora um dia antes a água parece que ela tem mais resistência aquela água bonita demora horas de banho da água passar ficar tudo só terminou isso só vai já jogar fora a água não derramam de volta na piscina tá e vai jogar fora o outro tubo a mesma coisa que vai abrir ó jogar fora depois que você jogar tudo fora você enxaguar e a água com a própria água da piscina na piscina tá é isso aí agora eu vou limpar obrigado mais uma dica aí eu espero que tenham gostado aí eu vou elevar uma ph agora que se assim que já tem um produto aí essas coisas também gente depois eu vou pegar na loja que eu compro eu vou pegar os valores do que eu gasto tipo o valor do alicida que eu pago do clarificante do cloro do elevador ph você vê que não é coisa de sete cabeças não dá aquele gasto que imagina sabe é um pouco meio assim você começa a cuidar mas tem que ter um tempo para piscina mas você tem a piscina sua casa e esquecer dela ah não está cansado não você tem que ter onde tem que ter uma atenção voltada para ela até por causa do que a gente tá falando de água e você tem que evitar o máximo que a piscina fique com água até alterada porque como vocês verem mesmo é muito risco de doença não é só doenças às vezes a se usar uma piscina com água e não tá bem tratado você pode fazer a maior saúde de quem tá usando sem falar que a gente tem muito cuidado na prevenção sobre a atende nem e a água começou a juntar larvas essas coisas aí é um caso seríssimo ser isso mesmo é isso então por isso que a gente usa o cloro até o cloro essa parte de qualquer germe que tem que ver na água tá é isso aí obrigado se inscreva no nosso canal ativa o sininho para receber as notificações obrigado por mais esse mas esse vídeo da gente abraço a todos